Sim, pode ser? Bora de música? Vocês têm duas participações, uma agora e outra mais no finalzinho, beleza? Por mais que eu venha me envolver com um novo amor, você não vai fazer o mal que fez o meu interior, sorri, enfim, já me desabrigou. Vou conversar com as flores, os meus de sabores, quero perfumar no meio da noite. Eu tenho as estrelas que o meu caminho vem iluminar, e assim meu coração vai conhecer um mundo bem melhor, cessando a dor maior. Vai se abrir, será feliz a vida inteira, adeus companheira, fria solidão, e assim meu coração vai conhecer um mundo bem melhor, cessando a dor maior. Vai se abrir, será feliz a vida inteira, adeus companheira, fria solidão. Ah, pensando bem, você faz bem, pode ficar. Arrume tudo ao seu jeito, você tem todo o direito, pinte de braga as paredes do seu novo lar, novo lar. Ah, pensando bem, você faz bem, pode ficar. Arrume tudo ao seu jeito, você faz bem, pode ficar. Essa casa continua deserta, uma coisa é certa, você vai encontrar, um jardim colorido, onde o sol se perfuma, porque a azul vem de espuma, e o lindo luar pode te ofertar. Eu sei que é pouco que lhe ofereço, mas tem o seu preço, se queres ficar. Não me traga amargura, eu só peço ternura, pois meus olhos na vida de amor já cansaram de tanto chorar. Disse um querubim, que olhou pra mim, ao me ver assim, desejando o próprio fim. Amigo, o teu mal foi querer dar tratamento de anjo, a quem não tem vocação pra ser acanjo. Como pode ser santa, sem jamais ter pisado no céu. O bom companheiro, que é jardineiro, ao me ver cabreiro, prestes a rasgar dinheiro, me disse. Que é essa santa que eu julgava ser a rosa, entre as flores é a mais maliciosa, é a santa flor mulher. E por onde passei, tive outros exemplos, nos castelos dos reis, ao mais humilde templo. Ninguém pode definir exatamente, ou se quer passar rente, quem falou que ela é serpente, não passou de pretendente, quem tentou sintetizar a flor mulher. Quem tentou se apropriar de uma mulher, não se pode duvidar de uma mulher. Quem tentou um dia quis e ainda quer. É santa flor mulher, quando o dia se for, e quando a noite chegar. Juntos juntar os prazer que o amor tem pra dar, pra dar. Vamos curtir o cenário que a natureza nos traz, é tão bonito o amor nos momentos de paz. Vamos curtir o cenário que a natureza nos traz, é tão bonito o amor nos momentos de paz. E quando o dia voltar, procure não me esquecer, deixa a saudade apertar, deixa o peito arder, arder. Procure sempre sorrir, procure sempre sorrir, não deixe o pranto correr, quando o amor é bonito não deve sofrer. Procure sempre sorrir, procure sempre sorrir, não deixe o pranto correr, quando o amor é bonito não deve sofrer. Não adianta o relógio pra tarde morrer, não adianta a espera, é fácil entender. Desde que a noite bem vindo, eu estarei com você, e como sempre fugindo no amanhecer. Criança, é a paz ternura, é o doce sabor, é a planta, criança é o fruto de uma dor. Não há contratempo, nem chuva nem vento, é um ser de luz que desponta e eterniza lembranças pra vida. Quisera, quisera eu ser um jurado, pra condenar o mal com amor, fazer de todo curulim, a flor mais bela do jantim. Quisera, quisera eu ser um jurado, pra condenar o mal com amor, fazer de todo curulim, a flor mais bela do jantim. Quisera, quisera eu ser um jurado, pra condenar o mal com amor, fazer de todo curulim, a flor mais bela do jantim. Quisera, a flor mais bela do jantim.